Aqui é o Pikachu, é a nova brincadeira Pula, 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 vai caindo com a voceta Pula, 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 vai caindo com a voceta Aqui é o Pikachu, é a nova brincadeira Pula, 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 vai caindo com a voceta Pula, 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 vai caindo com a voceta Mas novinho eu vou falar, tu quer brincar a noite inteira Sabe como é, vai caindo com a voceta Sabe como é, só vai caindo com a voceta Sabe quem é, sabe quem é, sabe quem é Esse é o DJ Glenn Aqui é o Pikachu, é a nova brincadeira Pula, 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 vai caindo com a voceta Pula, 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 vai caindo com a voceta Aqui é o Pikachu, é a nova brincadeira Pula, 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 vai caindo com a voceta Pula, 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 vai caindo com a voceta Mas novinho eu vou falar, tu quer brincar a noite inteira Sabe como é, vai caindo com a voceta Sabe como é, só vai caindo com a voceta Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.